Vem brincar com a gente! Pega, pega, esconde, esconde, vem com a turma brincar Pode entrar a qualquer hora, basta você chegar Vamos juntos construir com nossas próprias mãos O mundo faz leito de sonhos com a imaginação Chegou a hora da gente brincar Topa aqui, o senhor é pra gente parar Topa aqui, personagem pra se imaginar Topa aqui, a nossa história então vamos criar Topa aqui, chegou a hora da gente Uma história pra gente, vem depressa pra gente brincar Eu sou Isa, eu sou Totó E vamos juntos construir com a caravoz Imagina o mundo inteiro onde o herói é você E escolhe um brinquedo e o que ele vai ser Fica bem mais divertido com os amigos então E comece a brincadeira, essa é a nossa missão Pega, pega, esconde, esconde, vem com a turma brincar Pode entrar a qualquer hora, basta você chegar Vamos juntos construir com nossas próprias mãos O mundo faz leito de sonhos com a imaginação Chegou a hora da gente brincar Topa aqui, o senhor é pra gente parar Topa aqui, personagem pra se imaginar Topa aqui, a nossa história então vamos criar Topa aqui, chegou a hora da gente Uma história pra gente, vem depressa pra gente brincar E para assistir um vídeo tão legal como este Clique em uma das fotos Ou no Totói Kids pra se inscrever no canal Obrigada por assistir Beijos, tchau Tchau